Só um pouquinho, só um pouquinho Ei, 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 ei Ai, você vai cair O que foi que você tá falando pra ele? Não sei, tem que falar com ele em inglês Ele vem da Austrália, Zoe Oi 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 Feliz Natal Feliz Natal Ó Fala assim, Feliz Natal Agora é Natal, filha Virou noite Eee Feliz Natal Feliz Natal pra todos Feliz Natal, filha Feliz Natal Feliz Natal, Caio Feliz Natal, Dani Feliz Natal, Felipão Adilson Gente, você traz Ô Caio Você traz uma luz Pra fazer foto É isso? Foi a Dani Foi a luz Mexe, não Mexe, mexe Não, chega de cola Mexe agora, meu Mexe agora, pai Meia noite e vinte Brincando com o tio Caio É Eu tô no after da Zoe Mexe, mexe, mexe A primeira coisa, chupar chiclete É uma delícia, gostoso Mas, ó, lembre-se bem Tudo que você fizer Tem que sempre ser com a permissão do papai e da mamãe Está bem? Ela falou pro papai e mamãe Ela falou pro papai e mamãe Que ela vai chupar chiclete Quando ela crescer Exatamente Agora, Zoe Você, olha, o que eu vejo em você Eu sei que você ainda não entende isso Mas daqui a alguns anos você vai entender Você está vindo de um papai e mamãe Que são de um talento incrível Eles juntaram as peças E assim, ó Eu fico aqui, ó Eu fico aqui, ó Fique quietinho aqui, ó Ajuda É esse sorriso lindo que vai te auxiliar Posso pedir um presente pra vocês? Sim Tenha um abraço um no outro Amém! Que seja assim pra sempre Os três Papai Noel Papai Noel Papai Noel E nada mais sancionado do que eu gosto Oh, oh, oh Quer um queijinho? Quer? Quer? Não Tá com sono? Bastante pelo outro dia Tira aqui nós três Olha lá Tô atuado 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 Obrigado.